Galera, hoje eu vou dizer a vocês que eu vou cancelar todos os meus mapas que eu já tinha feito E vou focar em um mapa só, que é de 2 minutos e 37 segundos Completo, né? Espero que vocês façam, né? Porque é triste se alguém não fizer Aí tem aqui, ó É... Everybody still hold the word Lara, cala a boca! Cala a boca! Desculpa, galera, minha irmã aqui sendo besta Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, sua feia! Aí é assim, gente, eu vou fazer aqui um... O coisa, né? O coisa, o que é o coisa... Não, pera Vou fazer um mapa, ok? Vou fazer a primeira parte E a parte, a última parte Que eu não sei quanto vai ser dividido E quantas partes vão ser divididas Eu vou fazer da 1 e a 7 Olha, a 7 e a 10 E vocês fazem as outras até a 10 E o resto vocês vão fazendo Até chegar na última parte Que é quando a música acaba E olha Vejam bem que vai ser essa música Ok? Esta música Ela é assim, ó Vamos ver ela legendada É linda essa música Devido a sua vida Sua vida, né? Não há como voltar atrás Mesmo enquanto dormimos Ok? Então vocês vão fazer Essas partes Algumas partes aí Eu vou colocar aí embaixo As partes que eu vou fazer Na descrição Vocês vão lá e vão ver Tá bom? Tchau! Tchau! E aí Obrigado.